Gente, nós saímos aqui de São Paulo e vamos direto pra Brasília, porque o bicho tá pegando na CPMI do 8 de janeiro. A gente vai acompanhar um trecho agora do que acontece lá no Congresso Nacional. Não era o golpe. Era realmente quase igual ao país. Mas o senhor, no dia 21 de dezembro, diante a não manifestação do presidente para que houvesse uma ação mais ativa no sentido de golpe, porque o presidente pediu pra desobstruir as rodovias, não disse? Aconteceu, sim. Isso é um sinal de paz. E ainda assim o senhor se demonstrou extremamente decepcionado. O senhor disse no dia 21 de dezembro. E o Mauro Cid respondeu, infelizmente, infelizmente, peça por favor pra avisarem ao povo que está há 52 dias, me perdoe a quem está acompanhando, mas foi o senhor que escreveu, cagando em banheiro químico, dormindo mal e pegando chuva. Ele merece saber a verdade, que Deus tenha piedade dessa nação. Diante a não manifestação para que houvesse o golpe. O senhor está se contradizendo. Coronel Brasil está vendo. As famílias brasileiras estão vendo. A sua família está vendo. Decida qual é a sua posição real. Por que dessas mensagens? Qual era a sua intenção? Não, lhe dê quatro alternativas diante da sua manifestação. Por favor, me responda. Deputado, volto a falar com o senhor. As mensagens foram enviadas pelo WhatsApp. Primeiro, com relação ao WhatsApp. O WhatsApp, tudo que a gente fala hoje no WhatsApp pode ser interpretado como uma coisa... Não, tudo não. A dependência do senhor não souber escrever. O senhor é um coronel. O senhor sabe escrever, sabe interpretar textos. Eu peço um minuto a mais, senhor presidente, porque eu estou sendo interrompido aqui. Deputado Abílio, deputado Abílio, por favor. Continue, deputado. Por favor. Presidente, eu peço que as regras... Eu peço que as regras... Deputado Abílio, por favor, senhores deputados. Eu não tenho interrompido, senhor presidente. Deputado, continue, tem um minuto a mais. Muito obrigado, senhor presidente. Coronel, com toda a educação, eu lhe peço. As pessoas aqui, a base de oposição ao governo, o próprio deputado que me interrompeu, vai à tribuna, faz manifestações afirmando que tem pessoas presas injustamente. As sardinhas. E o senhor está aqui tendo a oportunidade de nos mostrar quem são os tubarões. Quem atentou contra a democracia. O seu silêncio é covarde. Sabe por quê, coronel? O seu silêncio é covarde, porque o senhor está permitindo que pessoas, entre aspas, inocentes, estejam presas. Quem estava lá há 52 dias cagando no banheiro químico, o senhor está aqui deixando que elas estejam presas. Porque o senhor está protegendo os tubarões. O senhor é coronel. Não tenha medo. O senhor está numa CPMI. A democracia que as suas mensagens atentaram lhe garante essa oportunidade e fala a sua proteção da sua família. O senhor é um homem estudado. Protege esses inocentes que, em tese, estão sendo punidos injustamente. Esse é o seu momento de fala. O seu silêncio não pode ser covarde. O seu silêncio tem que proteger as pessoas. Por isso, eu lhe peço, o que de fato aconteceu? Por qual razão, no dia 21 de dezembro, o senhor se demonstrou decepcionado? Eu quero manter meu direito ao sigilo. Ah, o senhor vai ficar calado. É um direito que o senhor tem, graças à democracia. A mensagem que o seu advogado, inclusive, escreveu no papel. Permaneça calado. Lá fora, quem cala consente. Aqui, a Constituição Federal de 88, a democracia, não há essa presunção de culpabilidade diante do seu silêncio. Mas leve para a sua consciência, se é que existe, quando o senhor chegar hoje em casa e for colocar a cabeça no travesseiro, lembre-se que inocentes podem estar respondendo por algo que foram os tubarões. O alto escalão, aqueles que estavam buscando atentar contra a democracia e tentar trazer a ditadura de volta. Eu não esperava isso de um coronel do Exército Brasileiro. Sou em vergonha a farda que o senhor utiliza. Sou em vergonha o povo brasileiro. Lamentava, eu esperava coragem de um coronel, que fez um juramento de enfrentar. Senhor presidente, mais uma vez, estou sendo interrompido aqui. O deputado Abílio, nem membro é desta comissão, tem uma postura... É deputado igual a tudo, Arte. Mas aqui eu estou como membro titular, senhor presidente, mais uma vez. Por favor, por favor. Por favor, o deputado Duarte, tem mais um minuto. Deputado Abílio. Gente, por favor! Eu tenho que gritar? Eu estou na escolinha? Por favor, deputado Abílio. O V. Exª tem mais um minuto. Senhor presidente, eu só queria alciar a equipe técnica aqui. Enquanto o senhor pedir a ordem, lhe agradeço. Passou pouco mais de 20 segundos, então eu queria que acrescentasse mais esse tempo à minha fala. Eu continuo sendo interrompido, senhor presidente. Eu preciso inquirir o coronel Laundi. Eu não sei o que teme. O que tanto tu te preocupa, Abílio? O que tanto... Não, com licença, está me puxando o microfone. O que te preocupa? Qual é o nervosismo? Calma, meu amigo. Calma, calma. Respira fundo, respira fundo. Agora eu preciso fazer o questionamento. Está desesperado aqui, ainda não consegui fazer os questionamentos. Deputado Abílio, assim eu vou acabar de um em um minuto, dá para ir numa hora. Já deu um minuto ali, deputado. Senhor presidente, aqui está sendo desrespeitoso aqui. Eu estou no meu direito de palavra. Deputado Abílio, deixe prosseguir os trabalhos, por favor. Deixe eu conduzir os trabalhos. Vossa Excelência está com a palavra, seus dois minutos estão acrescentados. Estou só esperando acrescentar os dois minutos ali, senhor presidente. Já acrescentei, já foi um, vou dar mais dois. Mais dois minutos, obrigado, senhor presidente. Um minuto e quarenta e quatro, vai para três e quarenta e quatro. Sim, a gente vai fazer a conta aqui. Muito obrigado. É importante, porque para quem tem dúvida de interpretação de texto e não sabe se expressar no WhatsApp, é o que nós estamos vendo, de um coronel tentar me convencer disso. Então, vamos explicar a equação básica. Só um minutinho, deputado Arte. Só um minutinho, desculpe me interrompê-lo. Só confere aí, por favor, que o deputado Abílio acabou de posicionar o celular em sua direção. E houve um direcionamento ontem de não haver filmagem. Só consta isso, por favor, tá? Muito obrigado, pastor. Mas pode filmar. Quem tem aqui temer é você. Eu estou do lado da verdade, com base na lei, defendendo a justiça. Pode filmar e postar nas suas redes, se tiver coragem. Senhor presidente, dando continuidade aqui, já que o coronel não trouxe nenhuma resposta satisfatória, e eu lamento muito, eu vou repetir aqui frases das suas mensagens no WhatsApp. Sidão, olha o grau de intimidade. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo está com ele. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do Comandante Supremo. Eu não consigo entender. Eu acredito que o Exército Brasileiro busca a paz. Vossa Excelência, o senhor fala que acaba o Exército Brasileiro. O Exército não quer a paz? O Exército Brasileiro, a sua interpretação é de que o Exército Brasileiro não quer a paz? Ele quer a paz, claro. E por que essa mensagem? Por que essa decepção? Não, eu já falei, deputado, e quero falar novamente, que essa frase minha foi infeliz. Eu quero dizer que qualquer ordem que fosse dada seria cumprida. Qualquer ordem? Qualquer ordem. Qualquer ordem, até mesmo uma ordem de golpe de Estado? De jeito nenhum. O senhor acabou de falar, qualquer ordem. Qualquer ordem é qualquer ordem. Quando eu entro, quando eu... Ordem legal, não ordem ilegal. Qualquer ordem legal vai ser cumprida pelo Exército Brasileiro. É isso que eu me referi. Eu acho que o senhor tem que se organizar melhor, porque tanto no WhatsApp como agora, o senhor parece se ter de versar sobre o que pensa. Está muito claro para mim a intenção. Não tente me convencer do contrário. Sou pena de caracterizar o crime de falso testemunho. Outro texto da sua mensagem. Convença o Zero Um a salvar esse país. O Cid responde, estamos na luta. Salvar o seu país é no intuito de paz? É no intuito de trazer a paz, de paz igual ao país. Porque as consequências poderiam ser... E quando o seu presidente foi para a Disney, não trouxe a paz? Eu não posso, eu não posso emitir opinião sobre isso. Eu não vou emitir opinião sobre o Estado. Não, poder emitir opinião pode, não pode emitir. Não cabe a mim emitir opinião sobre se ele foi para a Disney ou não, não tem... Não, não estou perguntando se ele foi para a Disney, estou afirmando. Quando ele foi para a Disney, quando ele foi para fora do país... Sr. Presidente, novamente, o senhor está vendo aqui... O tempo de vossa série encerrou. Passa a palavra ao senador, ao deputado Rogério Corrêa. Sr. Presidente... Eu quero... Eu vou manter a regra, lhe dei três minutos e meio, fui contando. Agora o deputado Rogério Corrêa. Deputado Rogério, siga aqui. Obrigado. Obrigado. Sr. depoente Jean Lauande Jr., Convence o presidente a salvar o país, o senhor pediu. E o presidente não foi convencido de salvar o país, é isso? O senhor disse, agora mesmo, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor está denunciando o presidente Bolsonaro na sua mentira. O senhor disse que o presidente não deu ordem... Está aí, depois nós vamos ouvir. Está nas notas, está aqui grávida. O senhor disse, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. E o senhor insistindo para o presidente apaziguar o país, e ele não quis apaziguar o país. Isso é as palavras que o senhor disse aqui. O termiteiro é isso mesmo? Deputado Rogério, isso era a minha opinião. Isso era a minha opinião. Eu acreditava que se tivesse uma ordem do presidente, como aconteceu com os caminhoneiros, o país seria apaziguado. Isso é minha opinião. E o presidente não deu a ordem. Ele poderia... Ele não falou com as pessoas. Não, o senhor disse, infelizmente, está aqui no final. Ele não deu, então. Não deu a ordem. Não deu a ordem. Então, o presidente, olha o que ele está dizendo aos bolsonaristas aí, ó. Hoje à noite tem lá, o julgamento do Bolsonaro começa hoje. Ele está lá sendo julgado por atentado contra a democracia. O senhor sabe disso, o senhor lê jornal. E o senhor aqui afirmando que o presidente não deu ordem para apaziguar o país. Então, fica registrado que isso é o que disse aqui o senhor coronel Jean Lauande Júnior. O senhor Lauande Júnior não é qualquer coronel, embora o coronel já seja algo que nós devemos todos... Turma, para vocês que estão nos acompanhando no rádio, eu vou para um rápido intervalo. É muito rápido, não sai daí. Daqui a pouquinho o Morning Show volta acompanhando esse depoimento do coronel Lauande lá na CPMI do dia 8 de janeiro em Brasília. São 10 horas e 51 minutos. ...ordem para apaziguar o país, que é o que o senhor queria. Então, pessoal, de duas coisas. Ou o senhor realmente está querendo culpar o presidente pelo que aconteceu depois, e aí veio dia 12, veio dia 8, veio o atentado no dia 24, que queria estourar um caminhão com querosene para dar fogo em Brasília, no aeroporto. Nós já ouvimos aqui o terrorista. Tudo isso aconteceu porque o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor ainda disse que eles continuaram na frente do Exército, porque o presidente não deu ordem para eles saírem do Exército e apaziguar o país. Isso é a denúncia que o senhor está fazendo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vai tirar do depoimento do senhor até agora. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? O senhor já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta? O senhor já ouviu? O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo? Eu vou provar que o senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. O senhor não está ter diversão, o senhor está mentindo. Deputado, 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 veja bem. E eu vou mostrar porquê. Deputado, por favor. O senhor diz isso. Deputado, deputado Rogério Corrêa, veja bem. Nós temos aqui mantido um clima de ordem. Obviamente que o depoimento está aqui prestando o seu depoimento. Se essa mesa entender que ele está mentindo, evidentemente, a gente pode até dar ordem de prisão. Mas também não é dado a nenhum dos senhores parlamentares dirigir ofensas contra quem está depondo. Então, eu peço que a vossa excelência, que é um orador brilhante, faça a sua ponderação, evitando adjetivos pejorativos, seja com quem quer que seja. Muito obrigado. Presidente, primeiro, repor o meu tempo. Eu não vou responder a vossa excelência por respeito para não perder meu tempo. Mas isso não é coisa que se faça, não. Eu pediria que o senhor colocasse... Mais um minuto para o deputado Rogério Corrêa. Pois bem, então eu dizia que o senhor falta com a verdade. E vou provar que o senhor falta com a verdade. Olha o que o senhor disse para o Mauro Cid. Meu irmão, me dá um telefone. Depois eu te ligo, fora de trabalho, sem esse telefone. Deve estar grampeado. Me dá um fixo. O senhor insiste para ele que pode estar grampeado. Mas está grampeado para quê? Se o senhor vai dizer que era para paz igual ao país, para que precisa ter cuidado com isso? Tem lógica. Se é para paz igual ao país, para que querer falar em outro telefone? Não é verdade o que o senhor está dizendo. Depois, quantas vezes o senhor falou em paz igual no texto? O senhor disse que não falou golpe. Golpe, a relatora mostrou que o senhor falou pelo menos uma vez em golpe. O resto é tudo conteúdo do golpe. Bem porque o senhor sabe que no telefone do Mauro Cid depois tinha uma garantia de lei e de ordem. Um anteprojeto de garantia de lei e de ordem. O senhor acha que isso era o quê? Que ali estava se falando em paz igual? Sinceramente, presidente, ele não fala a verdade. Eu tenho que dizer isso. Eu não estou ofendendo. Eu estou afirmando que ele não fala a verdade. Ele fala mentira. Não sou eu que falo isso, não. Olha aqui. Polícia Federal diz que mensagens em celulares de aliados de Bolsonaro evidenciam plano de golpe e prisão de morais. Isso no dele, mais no Major Ailton e no Coronel Elcio. Todos três falaram de golpe de Estado lá e insinuaram golpe de Estado. Por isso, ele não está aqui dizendo a verdade. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria dizendo que o presidente não deu ordem para paz igual ao país. Que é a tese dele. Que o presidente Bolsonaro, ao fim e ao cabo, não deu ordem para paz igual ao país. Mas a ordem que o presidente não deu foi a ordem para fazer o golpe. Essa ordem ele não deu aqui. Embora ele tenha dito que não o fez, não porque fosse um democrata, mas porque ele não confiava no comando das Forças Armadas, segundo Mauro Cid disse. Então, o presidente não deu a ordem para o golpe, porque ele não confiava naqueles que eram os chefes das Forças Armadas. Por isso, ele não deu a ordem para o golpe. Mas, que o senhor diz, fale com ele para manter o rumo, para ele não se acovardar, não é parar. O senhor fala, não é acovardar. 10 horas e 55 minutos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. A gente acompanha o depoimento do coronel Lauandi na CPMI do dia 8 de janeiro. Ele que enviou aquelas mensagens ao coronel Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. E o bicho está pegando. A gente continua acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Outra coisa, o senhor ainda tem coisas estranhas a explicar. A garantia de lei da ordem, que estava lá, no telefone do Cid, do Mauro Cid, tratava dos mesmos assuntos que os outros estavam tratando. Então, eu pergunto ao senhor. O senhor diz que dá do comando para baixo, todo o Exército Brasileiro, as suas armadas, estavam com o presidente. Estavam com o presidente para fazer o quê? Para receber a ordem de pacificar o país. Receber a ordem que as pessoas fossem para casa e voltassem à normalidade. E o presidente não fez. Mas eu não posso julgar pelo presidente. Mas o senhor falou, infelizmente... Outra coisa, isso é uma opinião minha, deputado. Deputado, eu queria só permitir falar com o senhor o seguinte. A ordem do presidente faria com que aquelas pessoas que estavam na rua há quase 60 dias retornassem às suas casas. E era uma das formas de apaziguar o país. Se o senhor vai continuar afirmando que o presidente não quis apaziguar o país, conste aí que uma denúncia que o senhor está fazendo do presidente, que ele não quis apaziguar o país. Mas o senhor diz, se dão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem que o povo está com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do Comandante Supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do Comandante? Pelo amor de Deus, se dão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Convença ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E o pior, na papuda. Na papuda. Porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras. O senhor escreveu isso. Isso é o que ele escreveu, presidente. Está aqui, na papuda. Porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras. Quem é o filho da puta que o senhor se referiu? Quem é o filho da puta que o senhor se referiu? Deputado, ele está usando, lendo o que está no documento. Ele está lendo o que está no documento, no documento oficial. Peço mais um minuto, presidente. Paulo, não. Deputado, eu vou ter que dar mais um minuto ao deputado Rogério Corrêa. E peço a vossa excelência que fique, que vossa excelência fique, mas já está lido, deputado. Pois não. Pois não. Então, quem era o filho da puta que o senhor se referiu? Eu não me referei a ninguém, deputado. Eu falei, esse palavrão, esse palavrão usado no WhatsApp, é um palavrão que a gente reclama, critica. Já chamei meu irmão desse palavrão, para o senhor entender. Sabe o que eles vão entender aqui? O que eu entendi? O senhor está falando nisso do Alexandre de Moraes. O senhor vê como é que é enrascada que o senhor está. O senhor está se referindo aqui ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Aliás, o senhor não é o primeiro a chamar um ministro desses nomes, né? Eu li ontem uma frase do próprio Jair Bolsonaro, que ele se referiu ao ministro Barroso nos mesmos temas. Então, parece que um ensina o outro. O senhor aprende com o seu mito, né? O presidente Jair Bolsonaro. E aqui, então, o senhor fala exatamente do Alexandre de Moraes. O seu caso ainda vai acabar no Supremo, porque junto com Alexandre de Moraes vai estar com o caso do senhor, porque o senhor incentivava golpes, aqui está caro. Mas o senhor continua. Então, ferrou, quando o Maurício diz, mas o presidente não pode dar uma ordem. Segundo o senhor, uma ordem para fazer igual ao país. Aí o senhor fala, então ferrou. Uai, se o presidente não vai dar uma ordem, então ferrou, porque o país vai entrar em guerra. O senhor estava achando. Vai ter que ser pelo povo mesmo. Então, o povo tinha que continuar para poder apaziguar o país e ir nas ruas. Mas o senhor sabe que aquele povo não veio apaziguar, não? Que ontem veio um coronel aqui que estava com as pernas todas machucadas, porque esse povo que estava no exército jogou o rojão nele. O senhor sabia? O senhor sabia e deu pelos jornais que esse povo estava lá, era para fazer quebradeira aqui. O senhor soube das quebradeiras, não soube? Então, veja bem, esse povo não estava nas ruas, para você ver como é que o senhor mente, para apaziguar nada. Esse povo está sendo preso agora. Ontem foi mais um condenado, aquele que quebrou o relógio, estava com a camisa do Bolsonaro. Passou na televisão toda ele com a camisa do Bolsonaro, quebrando o relógio de Dom João VI. E tinha um outro também, que estava com a toga do ministro, com a toga do ministro, andando para lá e para cá. Também entrou agora, vai ser também julgado, é réu. Com certeza não eram infiltrados. Então, estavam com a camisa do Bolsonaro, eles vieram para fazer isso aqui, o senhor Jean Lauande Jr. Então, esse povo não era um povo que queria apaziguar, não. Ou o senhor está mentindo e precisa de óleo de peroba, ou não sei o que o senhor está fazendo aqui. Olha, sinceramente, eu não sou o presidente, não posso te dar ordem de prisão, mas se que houvesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe por quê? O povo brasileiro não é palhaço. Para escutar o senhor, me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa. E na mentira que o senhor insinua, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele, que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade, que o senhor queria incentivá-lo a que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. Eu quero dizer ao deputado Rogério Corrêa e a todos os demais parlamentares, que conforme consta da decisão dada pela ministra Carmem Lúcia, o depoente, como nenhum outro depoente, é obrigado a formar provas contra si mesmo. Obviamente que se o depoente, meu caro deputado Rogério Corrêa, afirma na direção que V. Exª coloca a sua fala, e eu entendo a fala de V. Exª como a fala de um parlamentar que tem um posicionamento, ele estaria produzindo prova contra si mesmo. Então não cabe a mim fazer juízo de valor e determinar que ele está mentindo e, portanto, mereça ser preso em flagrante de delito, na medida em que ele faz uma colocação para não produzir provas contra si mesmo. Então, eu quero deixar claro a postura dessa presidência. Com a palavra a nobre deputada Jandira Feghali. Eu respeito a posição do V. Exª, embora discorde, mas respeito. Obrigado. Deputada Jandira Feghali, só um instante só. Antes de passar a palavra a V. Exª, eu informo aos parlamentares que foi disponibilizado nos computadores de V. Exª as normas de acesso à documentação sigilosa para análise e considerações que julgarem pertinentes. Ao final da presente reunião, apreciaremos o documento buscando consenso no colegiado. São justamente aqueles atos de procedimento que eu tratei no início e que, ao final dessa sessão, eu quero colocar em apreciação no plenário para que seja uma decisão oficial do colegiado. Pois não, deputado Rogério Carvalho. Seria muito importante o senhor ler para a gente qual foi a decisão da ministra? Eu li no começo da reunião. Eu li a íntegra no começo da reunião. Mas ele pode ficar calado? Ele pode não... Ele pode e... Mas ele, como testemunha, ele não pode mentir. Não pode mentir e, ao mesmo tempo... Ele pode se omitir, mas não mentir. Ele não pode... Veja, pela regra, ele pode se omitir, omitir, ficar calado, mas não pode mentir. Ele não tem o direito de mentir para não produzir provas contra si. Essa... Ele não tem essa prerrogativa porque ele está aqui na condição de testemunha. É só uma questão de ordem. Perfeitamente. Isso é ficar claro para todos. Está colocado. Deputado, senadora Sônia Tronique. Só para dirimir qualquer dúvida, o senhor poderia disponibilizar para nós algumas cópias da decisão da ministra? Perfeitamente. Eu vou fazer diferente, senadora. Eu vou mandar colocar nos computadores para que todos tenham conhecimento. Por favor, peço à Secretaria da Mesa que disponibilize a decisão exarada pela ministra Carmem Lúcia. Estabelecendo a integralidade, o tempo passa a palavra à deputada Jandira Fegalho. Pois é, presidente. Eu ia exatamente dizer isso ao senhor Jean Lauante, que ele pode, inclusive, se omitir, mas ele não pode mentir. E, por toda a abertura que ele fez da carreira dele, obviamente, ele é uma pessoa inteligente. Ele não pode nos tratar como idiotas ou como pessoas que não têm inteligência. E, da forma como o senhor está se comportando aqui, o senhor está nos tratando como se nós não fôssemos pessoas inteligentes. E isso não é correto. Isso aqui é uma comissão parlamentar mista de inquérito do Parlamento Brasileiro. A instituição mais democrática desse país. E nós não podemos engolir a sua versão. A versão que está sendo posta aqui. O senhor era subchefe do Estado-Maior do Exército. E, portanto, não era uma pessoa secundária na corporação, nessa instituição. Que nós respeitamos. A instituição das Forças Armadas Brasileiras. E o senhor diz o tempo todo que fez mensagem no calor da emoção. Esse calor da emoção durou de 30 de novembro a 21 de dezembro. Haja emoção. Mensagens escritas durante 21 dias. E, às vezes, com mensagens, sete, oito mensagens a cada 15 minutos. Como nós vimos, sete mensagens apagadas no intervalo de 15 minutos. E o senhor conspirou um golpe de Estado no Brasil. O senhor conspirou. Basta seguir sequenciadamente as mensagens que o senhor encaminhou para o senhor Mauricídio, o tenente-coronel Mauricídio. E se uma clara conspiração de um golpe de Estado, uma insistência para que um golpe de Estado fosse dada no Brasil, não precisa... Basta ter um mínimo de inteligência para perceber o que o senhor tentou fazer. O senhor pode não ter tido força para isso, mas tentou. Porque as mensagens são claras. E a primeira pergunta que eu faço é da sua última, quase última, penúltima mensagem. Quando o senhor diz, não vai sair nada. Entregamos ao país os bandidos. Quem são os bandidos, senhor Jean Laude? Senadora Jandira... Deputada. Deputada, perdão. Deputada Jandira, como eu falei, essa mensagem foi genérica. Eu não me referia a ninguém de bandido. Eu não me referia a nenhuma autoridade da República, a nenhum poder da República. A ninguém. Entregamos ao país os bandidos, o que significa deixamos a situação correr solta. Não sabemos o que vai acontecer, porque aquelas pessoas estão na rua, estão clamando, estão pedindo para poder... Os bandidos eram o povo. Não, não é o povo. Então quem era o bandido? Entregamos ao país os bandidos. Os bandidos já acabaram de ter eleição, doutor. Não, não, deputada. Deputada, eu posso responder? O senhor já respondeu. O senhor já respondeu. O senhor Mauricíde tinha, na sua ação e no seu celular, nós todos aqui sabemos, um preâmbulo de um ato institucional. Ele, baseado na tese do senhor Ives Grandra, que não era o Francisco Campos, do ato institucional número 1, tentou fazer um mix entre o ato institucional número 1 e o número 2, porque ia de um golpe de Estado tentando destituir o presidente eleito até a intervenção no judiciário, inclusive com a retirada dos ministros do TSE, com passo a passo de instituição, ou seja, era um Estado de sítio, uma GLO, intervenção no judiciário, presidente era um mix do ato institucional número 1 com o ato institucional número 2, né? E isso aqui estava um passo a passo, claro, de um golpe de Estado. Isso só não aconteceu porque, segundo o próprio Mauricíde, Bolsonaro não tinha apoio no alto comando do Exército, mas também não tinha apoio internacional. A própria matéria do Financial Times mostra que o Exército americano disse que romperia os acordos de cooperação com o Exército brasileiro. Então, houve uma não sustentação do golpe do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor, numa mensagem, diz assim, diga para ele não recuar agora. Não recuar significa que avançou. Qual era a ação direta do senhor Jair Bolsonaro até aquele momento? O senhor sabe dizer? Eu não sei dizer, deputada. Eu não sei porque as minhas trocas de mensagens foram com o Cid e aquelas que o senhor viram. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sabia o que estava acontecendo. O senhor diz, diga para não recuar agora. Não recuar significa que alguém avançou. Avançou até onde? Eu não sei responder para a senhora essa posição. O senhor não sabe dizer nem a mensagem que o senhor enviou. O significado dela. Era para dar ordem para que as pessoas retornassem à sua casa. Ah, para apaziguar. O senhor encontrou com Edson Escora Rosti, general de divisão, subcomandante de operações terrestres do Exército Brasileiro. O senhor disse que teve uma longa conversa com ele. Qual foi a conversa que o senhor teve com ele e disse que foi boa? Essa conversa não foi o que tive. Foi alguém que teve. Eu recebi essa mensagem e repassei para o Cid. Embaixo está a mensagem. Recebi agora de um amigo que eu nem me recordo quem era. O senhor disse que o general Edson Escora Rosti aguardava uma ordem do ex-presidente candidato derrotado nas Unas que uma ação deliberada do Exército seria vista como golpe. Mas o senhor disse que teve uma longa conversa com ele. Que a conversa foi boa. Eu não disse isso, senadora. Deputada, o que eu disse foi o seguinte. Embaixo a senhora observa a próxima mensagem. Diz mensagem recebida de amigo do QG. Eu recebi essa mensagem e repassei para o Cid. O senhor não sabe o conteúdo dessa conversa? Não sei o conteúdo dessa conversa. Não sei nisso, ela aconteceu verídica. E quando o senhor afirma que da divisão para baixo, o pessoal está com o Bolsonaro. Qual é a informação que o senhor tem sobre isso? Essa foi uma suposição, uma opinião minha que foi infeliz. Há uma suposição? Isso. Foi muito infeliz. Me retratei a respeito dela. E não representa a realidade. Tá. O senhor, pelo que tudo diz, apoiava Bolsonaro, que é uma pessoa apoiadora da ditadura, da tortura, do desaparecimento de presos políticos. O senhor também se perfila nessa posição? De tortura, de desaparecimento de presos políticos, dos métodos da ditadura militar. O senhor também apoia esses instrumentos? Não, não apoia, não apoia. Apoia a legalidade sempre. A legalidade sempre. Quando o senhor diz, então ferrou, vai ter que ser pelo povo. O senhor sabe que esse, vai ter que ser pelo povo, o senhor sabe que logo depois que o senhor diz isso, ocorre o 12, na diplomação do presidente Lula. Ocorre o 24, que foi a quase explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. E ocorre o 8 de janeiro. O vai ser pelo povo era isso aí. Era a tentativa de criar o caos social para que fosse provocado uma garantia da lei e da ordem. Isso significava que pelo povo era o caos social, que era, na verdade, a tese, a tese que foi gerada para que se provocasse uma possibilidade de golpe a partir de uma garantia da lei e da ordem pelas forças armadas. O senhor acha que esse vai ter que ser pelo povo era por esses métodos que foram feitos no dia 12, com tudo que aconteceu, o 24 e o 8 de janeiro? Deputada Jandira, eu volto a dizer que quando eu falei pelo povo, era o povo que estava nas ruas e que teria que sair de lá. Eu não sei os atentados que ocorreram no dia 12, dia 24, não sei quem articulou, não sei quem fez, não sei como foram, não participei disso. O que eu sei é, a minha palavra diz respeito ao seguinte, o povo é que vai ter que entender que agora vai ter que se desarticular e voltar para casa. Essas foram as minhas palavras. Coronel, o senhor não acha que a sua versão é completamente incompatível com as suas mensagens? O senhor não acha que a sua versão aqui é uma coisa absolutamente delirante em relação a tudo que o senhor escreveu nas mensagens com o Mauro Cid? O senhor não acha que isso tem nada a ver com o que o senhor está falando aqui? O senhor acha que realmente nós não conseguimos raciocinar? Que essa comissão aqui é feita de pessoas da quinta série do ensino fundamental? Não é possível que o senhor continue negando dessa forma. O senhor, de fato, tem direito a ficar calado, mas mentir não pode. Isso é um absurdo o que o senhor está fazendo aqui. O senhor fez uma verdadeira conspiração, o senhor insistiu com o Mauro Cid. O Mauro Cid já disse, não vai dar. Ele não tem apoio do alto comando do exército. Ele não teve esse apoio, senão teria dado o golpe. Bolsonaro tentou, não conseguiu. E ainda foi fujão, fugiu. Deixou todo mundo aqui ao bel prazer. Aliás, ele, de fato, não ajudou a apaziguar, porque ele não deu uma palavra para que as pessoas não fizessem o que estavam fazendo. Ele ajudou o povo a ficar onde ficou e tentando a GLO, o chamado Plano C. Porque o Plano A não funcionou, o Plano B não funcionou e o C estava por aí. Para tentar acontecer o que ele tentou que acontecesse, só que não deu certo. Porque teve uma frente ampla de resposta. Teve uma frente ampla democrática que evitou. Não teve apoio internacional para o golpe, teve apoio para a democracia. E teve um governo federal que agiu, decretou intervenção e não permitiu. Então, foi por isso que não teve golpe. Mas tentaram. E o presidente Lula, inteligentemente, não chamou a GLO, porque ele sabia o que estava fazendo, porque é um estadista experiente. Muito obrigado, deputado Gendria Feghali. Com a palavra, o senador Rogério Carvalho, que também é autor do requerimento. Bom dia a todos e a todos os senadores, deputados, deputados. Primeiro, presidente, eu vejo aqui que o coronel Jean Lawande, ele tem uma excelente formação. Ele, como disse a senadora, a deputada Jandira Feghali, é uma pessoa muito inteligente e capaz de construir narrativas e distorcer ou tentar, de alguma forma, dar outro sentido ao que está escrito. Mas não é possível mudar o sentido do que está escrito diante do contexto. Existe um contexto todo que ocorreu ao longo desses quatro anos, desde estimular e de homenagear torturadores, comemorar o dia 31 de março como o dia da Revolução, comemorar golpe militar, negar a existência de um golpe militar. Tudo isso aconteceu ao longo de quatro anos. E nós vimos, e eu vou repetir novamente, ao longo desses quatro anos foram várias tentativas de ataque e ataques às instituições. Houve ataque ao STF, houve uma tentativa não revelada de tentar invadir o STF pelo ex-presidente quando o STF proibiu a nomeação de um superintendente da Polícia Federal, quem estava aqui acompanhou a crise. Então, várias crises ocorreram e várias ameaças à democracia e ao Estado Democrático de Direito foram perpetradas pelo governo. E eu fico pensando, uma pessoa que viveu no Sudão, que esteve no Sudão, que sabe o que é uma guerrilha, sabe qual é o peso da destruição de um país desagregado, está aqui, participar de um processo de organização de um golpe de Estado, porque pelas suas falas, eu não vou repeti-las, as suas falas que estão escritas, elas estão escritas, elas estão registradas. as suas falas... Turma, nós vamos para um rápido intervalo, para vocês que nos acompanham pelo rádio, são 11 horas e 17 minutos, daqui a pouquinho a gente volta repercutindo esse depoimento do Coronel Launde na CPMI do dia 8 de janeiro, não sai daí. Ele faz tudo do presidente, desde carregar joias, até falsificar cartão de vacina, o homem mais próximo do presidente, o senhor insistentemente, repetidamente, tentando que o senhor, o senhor tentando que o coronel, o... não sei se é coronel ou se é general, o CID, o tenente coronel CID, o tenente, muito obrigado, o tenente coronel CID, convencesse o presidente a dar a voz de comando ao Exército Brasileiro e ainda diz se ele der e o comando do Exército Brasileiro não der o golpe das divisões para baixo, todos vão fazer. E se ele não fizer, já está feito, vai acontecer. Então, nós estamos diante de uma... de um coronel do Exército que está mais do que claro, participou e mais. Essas três manifestações de vossa senhoria aqui comprovam cabalmente a organização de um golpe. Isso, não precisa o senhor dizer que não, porque tinha em todas as... todos os quartéis generais haviam pessoas amuntinadas. Havia uma estrutura sendo financiada. se quisesse apaziguar, era mandar aquelas pessoas irem embora, mas não essas pessoas. Inclusive, no dia 8 de janeiro, o Vilas Boas, o general Vilas Boas, se opôs a esvaziar aqui à frente do quartel general em Brasília. se opôs. A filha do general Vilas Boas estava envolvida, a esposa do general Vilas Boas estava envolvida. Então, não era algo que partia de um membro do Exército Brasileiro. Não foi um e o senhor era mais um. O senhor era o mais ativo. O senhor era o que mais queria, era o mais desesperado para convencer o presidente da República a dar o golpe. O senhor devia botar a mão na cabeça porque o senhor viu o que é um país em guerrilha. O senhor queria que este país fosse submetido a uma guerrilha, porque antes disso, o Exército Brasileiro não se posicionou e o senhor era subcomandante do Estado Maior. Não se posicionou quando o presidente tirou do Exército o controle de armas. Quando se tira do controle do Exército o controle de armas, está se colocando à disposição da sociedade, armando a sociedade para, num golpe, ter quem sustente de forma armada. E o senhor vem aqui construindo narrativas sobre algo que está escrito. Veja, aqui não tem ninguém que não consiga saber discernir. Todo mundo aqui tem discernimento, a sociedade tem discernimento. Olha, isso é um óculos. Não adianta dizer que isso é outra coisa. Isto é uma caneta. Com licença. Isto é uma caneta. Isto é um celular. Não adianta o senhor querer desfactualizar a realidade como se ela não tivesse existido. Isto é desrespeitar a sociedade 11 horas e 22 minutos, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, acompanhando a CPMI do 8 de janeiro. e construir uma narrativa doce, meiga, de alguém que não participou ativamente. O senhor vociferou, o senhor pediu por Deus para que o general, o tenente coronel Cid lhe atendesse. O senhor pediu por Jesus para que o tenente coronel Cid convencesse o presidente da república a dar ordem do golpe. Ele não deu ordem do golpe, mas ele tramou o golpe junto com o senhor, junto com o Cid, junto com Vilas Boas, junto com Heleno, junto com vários, vários que envergonham essa instituição chamada Exército Brasileiro, Forças Armadas do Brasil. Vocês envergonham as Forças Armadas Brasileiras. Vocês são o lixo, o lixo das Forças Armadas Brasileiras, porque deveriam estar subordinados ao interesse da democracia e do Estado Democrático de Direito. Vocês urdiram um golpe. E quando o presidente não deu a ordem, vocês orquestraram o 8 de janeiro para criar o caos. E vocês defenderam uma tese que não existe da Constituição do Exército como poder moderador. Ele nunca foi poder moderador. O Brasil não tem mais poder moderador. Existem três poderes que se equilibram. Portanto, o que eu quero deixar bem claro, vocês produziram a instabilidade durante quatro anos. Vocês planejaram um golpe. Vocês são o lixo que destrói a imagem dessa instituição, Exército e Forças Armadas do Brasil. É preciso que a Justiça faça uma limpeza, exclua todas as laranjas podres que tentaram golpe contra o Brasil e contra a democracia e contra os brasileiros e contra as brasileiras, porque morreria gente inocente, brasileiros e brasileiras, pelas mãos de vocês, que deveriam defender o povo brasileiro e não contra o povo brasileiro. Veja o que fez... Para concluir, senador. Concluindo, veja o que fez o general dos Estados Unidos quando o Trump tentou dar o golpe. Sabe o que ele respondeu? Nós não vamos ser contra e não vamos agir contra o nosso povo. Nós estamos aqui para defender o nosso povo, os americanos. Vocês se colocaram contra os brasileiros. É por isso que Vossa Excelência merece estar onde está. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Rubens Pereira Júnior. Deputado Rubens Pereira Júnior, por favor. Vamos ouvir o próximo orador inscrito, deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, eu queria registrar que o coronel Lauande deveria estar aqui como investigado, não como testemunha. Porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria, foi um dos que mais incentivou o golpe de Estado no nosso país pelo que foi descoberto até agora. E mais do que isso, a sua narrativa vale muito pouco aqui para esta comissão. Porque aqui o senhor não está falando como testemunha, com o dever de falar a verdade. Aqui o senhor deveria estar como investigado e a sua tentativa de fala está servindo mais como instrumento de defesa no processo judicial do que verdadeiramente para trazer luz sobre os fatos dos acontecidos no nosso país. O senhor fez um verdadeiro incentivo ao golpe. Fez um verdadeiro apelo ao golpe. E aí a gente tem que entender como é que foi essa engenharia do caos. Foram três tentativas. Três, senhor presidente Arthur Maia. A primeira, uma tentativa de golpe de Estado através de uma GLO, através do Exército. Essa, coronel Laundi, foi a que o senhor mais forçou, o que o senhor mais tentou contribuir. Tivesse tido a primeira, as outras não teriam tido sequer acontecido. Não aconteceu a tentativa, aliás, a tentativa aconteceu, não aconteceu o golpe de Estado através da GLO. A segunda tentativa de golpe foi através de uma bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, feita pelo senhor Jorge Wosto. Objetivo, caos em Brasília para ter uma intervenção militar. Primeira tentativa, intervenção pelo Exército. Segunda tentativa, uma intervenção a partir de uma bomba no aeroporto de Brasília. Terceira tentativa de golpe, invasão à sede dos três poderes da República. Graças a Deus, as três foram fracassadas, mas as três foram tentadas. se não vejamos as suas mensagens, que aqui nenhuma delas foi refutada. Todas são verdadeiras. Se dão, pelo amor de Deus, cara, ele, o presidente Bolsonaro, ele dê a ordem que o povo está com ele. Acaba o Exército brasileiro se esses caras não cumpriram a ordem do Comandante Supremo. E prossegue. Ele tem que dar ordem, irmão, não tem como não ser cumprida. Convença o 01 a salvar esse país. Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara, convença ele a fazer, ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso, e pior, na papuda, cara. E prossegue. Se o Exército brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente, mas de modo próprio, o Exército brasileiro nada vai fazer, porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente da República. Se a cúpula do Exército brasileiro não está com ele, de divisão para baixo, está. Não vai sair nada. Entregamos o país aos bandidos. Coronel Laundi, isso aqui é o que popularmente o povo diz que o senhor foi pego com batom na cueca. O senhor fica inventando histórias fantasiosas, delirantes, que ninguém acredita. Na sua defesa, o máximo que o senhor consegue é dizer que Bolsonaro foi omisso, é dizer que ele podia ter tentado pacificar o país. Aqui, de fato, nós temos que concordar nesse ponto. O presidente Bolsonaro que não reconhece o resultado da eleição, não reconhece, fica omisso, covarde, poderia ter evitado a tentativa de todos esses golpes se tivesse reconhecido o resultado eleitoral. O senhor ainda diz, olha, a sociedade estava dividida, não estava, não estava, a maior parte da sociedade brasileira aceitou o resultado das urnas, foi uma pequeníssima parcela da oposição que ficou com chororô de revoltados, que foram fazer orações para pneu, que foram esperar intervenção de disco voador, que foram planejar golpe de Estado, e o senhor tenta minimizar, mas eu não poderia dar um golpe de Estado, por isso que o senhor foi atrás do seu aluno, do Mauro Cid, que estava colado ao lado do Presidente da República, o senhor sabia qual era o caminho para dar um golpe de Estado, vou no Mauro Cid, articulo com ele, convenço ele, faço apelo em nome de Deus para ele, que ele repassa a mensagem ao Presidente da República, e com toda honestidade, eu não sei, e é uma pergunta retórica, não espero resposta de Vossa Excelência, se o senhor acredita na sua versão, e não faça essa pergunta, porque o senhor tem o direito de não se auto-incriminar, mas o seu pedido de desculpa por uma ou outra mensagem, em nada lhe exime da sua culpa, da sua responsabilidade, e a sua atuação está tipificada no Código Penal, o senhor foi descoberto há pouco tempo, a partir da quebra, da partida, da interceptação do WhatsApp do Mauro Cid, o senhor não está investigado desde o início, a investigação está em curso, e vão lhe tipificar, estou lhe informando agora, Coronel Onde, artigo 359L do Código Penal, tentar, tentar, não precisa conseguir, esse tipo penal, ele é satisfeito pela simples tentativa, tentar, com emprego de violência ou de grave ameaça, é, um caso claro, tentar o que? Abolir o Estado Democrático de Direito, pena, de 4 a 8 anos, se não for o artigo 359L, é o artigo 359M, que diz, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente eleito, pena, desse crime, de 4 a 12 anos, 4 a 12 anos, aqui, Coronel Onde, ninguém acreditou na sua versão, ninguém, repito, acho que nem o senhor acredita nessa versão, o senhor acha mesmo que amanhã o judiciário vai acreditar nessa sua versão, com essa evidência dos fatos do diálogo seu e do Mauro Cid, condenação é de 4 a 12 anos, lei, é essa que alterou o Código Penal 14.197, de 2021, sancionada pelo presidente Bolsonaro, a história tem uma ironia fina, que é impecável, uma coisa poderia fazer, para atenuar sua situação, seria a confissão, confessar que de fato, em um momento sem lucidez, o senhor cogitou mesmo, uma tentativa de golpe de Estado, acionando o Mauro Cid para tanto, seu aluno, para ele acionar, o presidente da república, para evitar, a posse do governo, legitimamente eleito, amanhã, o senhor estará sozinho, na hora de defender o seu processo judicial, o bolsonarismo já lhe abandonou, as perguntas deles aqui, serão para o senhor, o senhor conseguiu falar com o Bolsonaro, o senhor vai responder, não, aí eles vão dizer, pronto, o Bolsonaro não está nisso, e o senhor vai ficar sozinho, respondendo esse processo, é hora do senhor pensar na sua família, é hora do senhor pensar nas suas filhas, é hora do senhor trazer mais verdade, à investigação, é hora do senhor pensar no senhor mesmo, para o senhor se defender, e isso ajudará em muito o trabalho da investigação, é o que eu espero, do contrário, acho que um dos próximos passos, senhor presidente Arthur Maia, é trazer, como investigado, o Mauro Cid, porque esse diálogo entre os dois, agora eu quero ouvir o que o Mauro Cid vai falar, essa é a fase 1 do golpe, o golpe é ser perpetrado pelo exército brasileiro, registre-se, por que que não foi para frente, foi o Bolsonaro que não topou, não, mas o mensagem está claro, foi o alto comando do exército, que foi democrático e republicano, e não embarcou, no discurso, de uma parcela golpista, existente no exército, parcela pequena, mais existente, e que nós queremos apurar, para mandar uma parte para a cadeia, e outra parte para a casa, no mínimo, com a aposentadoria, ou a reforma, Mauro Cid tem que vir, até porque, no whatsapp dele, que encontra-se em poder, já da polícia federal, corrobora a tese da tentativa de golpe, e não a tese de vossa excelência, de preocupação com as vítimas, e pacificar o país, 3, 2, de lá, que foi de onde o senhor surgiu, aqui nessa CPMI, consta, a gente vai para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e 35 minutos, a ser decretada, e infelizmente, o senhor perde, uma gigantesca, oportunidade de se defender, de trazer a verdade, para essa comissão, com histórias críveis, críveis, é aquilo que dá de crer, a história que o senhor traz, é incrível, fantasiosa, ao meu ver, inclusive mentirosa, por isso que eu queria ouvi-lo, como investigado, e não como testemunha. Muito obrigado deputado, com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Aloysio Mendes. A mesa informa que, como foi feito, nas outras, nas outras reuniões, nós suspenderemos, os nossos trabalhos, por uma hora, a partir das 13 horas, entre 13 e 14 horas, faremos um recesso, da nossa sessão, para que, todos possam almoçar. Deputado Aloysio Mendes. Obrigado, presidente. Coronel Lalonde, a sua amizade, com o Tenente Coronel Cid, ela remonta a quantos anos? Eu conheci o Cid em 2000, faz 23 anos. 23 anos, né? Essa troca de mensagens, que hoje é pública, entre o senhor e o Coronel Cid, ela foi feita, através de um grupo de WhatsApp, ou foi uma troca de mensagens, com o Coronel Cid? Foi uma troca de mensagens, e para essa troca de mensagens, o senhor usou, única e exclusivamente, um número, de sua propriedade, com o Coronel Cid. Positivo. Coronel Lalonde, aqui, por mais boa vontade, que eu tenho, aí aqui, eu me posiciono, aqui, nem entre aqueles, que estão na oposição, nem na situação, eu me encontro, aqui naquela coluna, do meio, daqueles que querem apurar a verdade, por mais que eu queira, acreditar, na sua versão, para as mensagens, é muito difícil. E aqui, eu tenho muita pena, do senhor Coronel. O senhor, com uma carreira brilhante, como Coronel do Exército, 01, e várias turmas que fez, o senhor sabe, que o senhor enterrou, a sua carreira militar, né? E, fica claro, aqui, na troca de mensagens, entre o senhor e o Coronel Cid, a sua insatisfação, e resignação, com o resultado das eleições, o que é justo, e o que é natural, como cidadão, não como oficial, ativa do Exército Brasileiro. E na troca de mensagens, e eu tive o cuidado, de ler toda ela, e que hoje é pública, né? O senhor, claramente, mostra a sua insatisfação, e, de alguma forma, procura fazer com que o Coronel Cid, dentro dessa linha de pensamento do senhor, leve ao presidente Bolsonaro, essa insatisfação do senhor, e o senhor faz transparecer, que de parcela do Exército Brasileiro. eu estava conversando aqui com o meu amigo, o senador Isalcia, que é ao lado, e só que não conhece o Exército Brasileiro, pode imaginar que essa tentativa ia ter algum êxito, né? Nós temos um Exército Brasileiro que é republicano, que é respeitoso à hierarquia e disciplina, e que jamais iria embarcar numa aventura dessa. Mas o senhor, e uma meia dúzia de oficiais, que não se conformaram com o resultado da eleição, e eu digo aqui mais uma vez, na condição de cidadão, o senhor tinha todo o direito. Como quase metade da população brasileira, uma eleição muito dura, uma eleição que foi decidida por um milhão de votos, um milhão e poucos de votos, é natural que as pessoas não aceitassem aquele resultado. Mas uma coisa é importante, a democracia é o direito da maioria, mesmo que seja por um voto. E grande parcela, uma pequena parcela do Exército Brasileiro e de alguns oficiais de outros segmentos, as Forças Armadas, não se contentaram com esse resultado, e é natural que façam isso numa condição de cidadão. Mas na figura de oficial da ativa, ocupando de um cargo importante dentro da estrutura do Exército, as suas mensagens são de uma irresponsabilidade muito grande. Mas também fica claro aqui, Coronel Lawande, que a sua tentativa de uma parcela ínfima de oficiais das Forças Armadas não teve eco, nem aceitação, nem do ex-presidente Bolsonaro, que em nenhum momento se identifica qualquer mensagem dele, ou qualquer sinalização dele, que compactuava com o desejo do senhor, no sentido que as Forças Armadas... 11 horas e 39 minutos, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan. E nem de parte do alto comando do Exército Brasileiro. Então, isso fica claro naqueles que querem imputar ao ex-presidente Bolsonaro algum tipo de responsabilidade por esses atos que o senhor teve, e que essa horda de bárbaros que no dia 8 de janeiro tentaram, através do vandalismo, da depredação, causar uma insegurança jurídica no nosso país, não conseguiram. Não se vê em nenhum momento qualquer atitude por ação do presidente Bolsonaro ou do alto comando brasileiro. Então, aqueles que querem pintar com cores nesse sentido, eu acho que não têm encontrado eco até hoje, nessa comissão, em todos os depoimentos que estão sendo tomados aqui. Agora, é muito triste ver o oficial da estirpe do senhor, das qualidades do senhor, embarcar nessa treslocada tentativa de mobilizar o coronel Cid, ou quem quer que seja, nessa aventura de um golpe. Porque, fica claro, coronel, a sua versão aqui, não é possível acreditar nela. Nem, como disse aqui, acho que foi minha colega Jandira Fregali, nem o menino de segunda série do primeiro grau consegue entender que as suas mensagens têm um sentimento diferente do que a gente lê. A sua versão, realmente, ela aqui é muito pouco crível. Agora, é muito triste ver o oficial com uma carreira brilhante, com um futuro brilhante no Exército, que eu tenho certeza que se encerrou após a divulgação dessas mensagens, verem enterrar a sua brilhante e exitosa carreira por uma atitude irresponsável, treslocada, e sem nenhuma possibilidade de êxito. Graças a Deus, nós temos, como disse aqui, umas forças armadas profissionais republicanas que jamais iriam embarcar numa aventura dessa. E também aqui, quero registrar que o ex-presidente Bolsonaro também, a despeito de todos os problemas que enfrentou, não embarcou nessa aventura. Não existe um único momento, uma única mensagem, uma única sinalização por parte dele ou do próprio Cid, que tenha dado eco aos seus anseios, às suas provocações e assumir os seus devaneios. Então, presidente, eu vou encerrar aqui, até porque parte das perguntas que eu ia fazer já foram feitas pelos meus colegas, mas é com muito pesar que eu vejo aqui o encerramento e o fim de uma carreira de um oficial do Exército Brasileiro que no momento de pouca lucidez embarcou ou enveredou por uma tentativa de golpe que, graças a Deus, o nosso país, a nossa democracia não comporta mais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Aluísio Mendes. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Pastor Henrique Vieira. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, coronel Lalande. Peço sua devida atenção. Em primeiro lugar, não podemos caracterizar essas conversas apenas como opiniões pessoais, espontaneidade de WhatsApp ou emoções momentâneas que, como a Jandira disse, demoraram mais de um mês. Vamos lá. Um coronel, subchefe do Estado maior, representante do Exército, portanto, há um nível de institucionalidade neste diálogo. E com quem o coronel está conversando? Com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, essas conversas podem ser qualquer coisa, menos comoção pessoal, situacional, espontaneidade de WhatsApp. A institucionalidade. Um coronel conversando com alguém diretamente ligado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no início da sua primeira explanação, o senhor disse o seguinte, existiam pessoas que acreditavam que o resultado das eleições era legítimo e outras que não acreditavam. É uma pergunta rápida. O senhor era de qual grupo que considerava o resultado eleitoral legítimo ou ilegítimo? É objetiva a pergunta. Sua opinião? Sim ou não? Como cidadão, sim. O resultado eleitoral foi legítimo? Sim, foi legítimo. Perfeito. Obrigado. Isso é muito importante para tudo que vem depois. Nessa conversa, que não pode ser tratada apenas como comoção pessoal, o senhor fala, convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem o que perder. Ele vai ser preso. Concordo com a tese que foi colocada aqui. Vamos lá. Se há uma ideia de recuo, ninguém recua se não avançou. Então, há uma ideia de avanço numa tentativa de desrespeitar o resultado eleitoral que está ligada diretamente a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá. Peço atenção de todos agora. Mauro Cid, diretamente ligado a Bolsonaro, respondeu o seguinte. Vejam se foi isso que ele respondeu. Não, coronel Lawande. Essa hipótese não faz o menor sentido. O presidente Bolsonaro jamais vai tentar algo contra o resultado das eleições. não, Lawande. Não me mande mais essas mensagens. Como todos sabem, Bolsonaro respeita o resultado eleitoral e Lula vai assumir. Não seria a lógica do ajudante direto de Bolsonaro rejeitar de imediato. Isso não faz o menor sentido. Bolsonaro nem cogita tal possibilidade. Mas não. A resposta de Mauro Cid é mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando. Então o presidente cogita o golpe. Então o presidente quer o golpe. Então o presidente está organizando o golpe e ele não está vendo efetividade. Que o seu depoimento te responsabiliza lamentavelmente sim. mas hoje na minha opinião estamos chegando mais perto de um grande arquiteto interessado conivente cúmplice ex-presidente derrotado Jair Messias Bolsonaro. Gente uma pessoa próxima ao presidente não rejeitou tal hipótese. Aliás depois ele vai dizer passo a passo tem coisa acontecendo estamos na luta General Heleno esteve aqui em nenhum momento Mauro Cid rejeitou a tese dizendo olha que absurdo Bolsonaro jamais cogitaria desrespeitar o resultado eleitoral. Eu estou vendo aqui indícios evidentes de consciência ciência participação e responsabilidade de Bolsonaro. Porque a sua tentativa como coronel de insuflar o golpe está muito evidente nem os bolsonaristas vão te defender nem o teu mito vai te defender porque o bolsonarismo não tem pena de ninguém o bolsonarismo não gosta de ninguém infelizmente que vossa senhoria tenha todo o direito de se defender dentro de um regime democrático e até mesmo de se arrepender mas bolsonarismo não tem compaixão nem solidariedade entre si esse é um ponto fundamental depois o senhor diz o seguinte só queria pedir um pouco de silêncio só para eu poder me concentrar mesmo então ferrou vai ter que ser pelo povo mesmo veja porque seria necessário confiar no alto comando para dar uma ordem de apaziguamento não faz sentido nenhum sentido veja ferrou porque o que vai ter que ser pelo povo mesmo então nós temos agora a seguinte situação vamos lá opção A o povo está causando caos o Brasil precisa ser apaziguado nessa opção que o senhor coloca nesse lugar o presidente Bolsonaro não está apaziguando o povo não está diminuindo a tentativa de um golpe e nessa opção os bandidos são os bolsonaristas que estão nos acampamentos insuflando contra a democracia não tem o povo no genérico aliás vossa senhoria fala em dois lados eu nem sei se eu concordo com isso teve uma eleição teve um resultado oficialmente ninguém questionou e tem uma partindo para a rua tocando o terror e colocando-se contra o resultado eleitoral nessa opção os bandidos são os bolsonaristas que Bolsonaro não está apaziguando opção B os bandidos eu acho que é isso que o senhor poderia dizer na sua visão de mundo são aqueles que discordam de você que votaram em Lula os petistas os socialistas os comunistas os democratas ou qualquer eleitor do Lula e o próprio Lula nesse caso opção B o senhor participou de uma conspiração contra a democracia e não viu êxito ou efetividade e nesse caso Bolsonaro também sabe é cúmplice conivente tem ciência e está tentando uma efetividade para fazer isso nas duas opções tem algo de muito errado na sua participação e do presidente na primeira de novo vou pedir silêncio um minuto por favor se for razoável meu tempo continua contando todo esse tempo não são suposições estou me baseando na própria narrativa do depoente fazendo com firmeza e coragem porque o que está em jogo aqui é se esse país vai ser do coronel Ustra ou do freitito aqui nem sei se é esquerda ou direita é campo da democracia ou campo da barbárie do neofascismo do autoritarismo da ditadura da tortura do fanatismo religioso do ódio do carro-bomba do negacionismo da terra plana não tem vírus genocídio aqui é campo democrático contra barbárie e dentro do campo democrático cabe muita divergência porque isso é pluralidade e democracia por isso a minha firmeza mas nada contra a sua pessoa sua dignidade seu direito de se defender num regime democrático com a sua integridade física e emocional preservada a minha firmeza é fruto dessa consciência de uma tarefa histórica não tem duas narrativas aqui eu discordo dessa tese existiu uma tentativa de golpe o senhor estava conversando com Mauro Cid diretamente ligado a Bolsonaro foi encontrado no celular dele um texto buscando base jurídica para desrespeitar o processo eleitoral ou o presidente não estava agindo para apaziguar os ânimos dos bandidos que seriam os próprios bolsonaristas ou ele estava cogitando e tentando viabilidade para não entregar a presidência a Luiz Inácio Lula da Silva eleito democraticamente nesse sentido essas conversas ganham um teor que não pode ser colocado como opinião pessoal comoção momentânea diálogo de whatsapp é um coronel conversando com uma pessoa ligada diretamente ao presidente Bolsonaro e eu termino dizendo o seguinte vou pegar agora Rubens Rogério algumas expressões do Mauro Cid dialogando com as suas colocações passo a passo tem coisa acontecendo estamos na luta general Heleno esteve aqui alguém considera a possibilidade de Bolsonaro não saber disso eu realmente não acho Bolsonaro uma pessoa inteligente de verdade mas não tanto a esse ponto pode não ser inteligente mas não é amador a sua falta de inteligência contribui para um mundo muito odioso e violento eu duvido que Mauro Cid tenha todas essas falas sem o Bolsonaro ter consciência aquele que não admitiu o resultado aquele que entrou com uma ação no TSE para dizer que o resultado foi fraudado aquele que viajou para os Estados Unidos ou seja estamos chegando com consistência com materialidade com depoimentos é Anderson Torres é Silvinei Vasques é coronel do exército é o ajudante de ordens estamos chegando ao presidente Bolsonaro e não é ameaça não é revanchismo porque se a gente não contar essa história e anistiar Bolsonaro a gente abre espaço para que isso aconteça muito mais vezes na história do Brasil obrigado senhor presidente muito obrigado deputado pastor Henrique com a palavra o próximo orador inscrito senador Marcos Rogério senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu quero senhor presidente fazer uma uma fala e talvez nem faça muitos questionamentos posto o que vou dizer nesse momento eu tenho ouvido aqui a base do governo muito preocupada em tentar antecipar aquilo que nós da oposição faríamos no dia de hoje quando eu inaugurei a minha participação nessa CPI eu deixei claro deixei clara aqui a minha posição de que não estaria nessa CPI para defender quem cometeu crime ou quem concorreu para o cometimento de crime defenderia pessoas inocentes e a muitos inocentes presos injustamente nesse momento no Brasil faço uma citação direta ao meu colega Rubem Júnior porque ele fez uma ele disse que isso iria acontecer e de fato está acontecendo e eu tenho respeito muito profundo ao Rubem Júnior fomos colega deputado federal mas a mesma coerência que eu procuro ter nessa comissão não vejo na base do governo eu não defendo quem cometeu crime mas eu esperava dos parlamentares da base do governo no dia de ontem ao final do depoimento do coronel Naime que pedissem a soltura dele se são coerentes deveriam no dia de ontem ter pedido solicitado a soltura do coronel Naime preso injustamente alguém que atuou prendeu enfrentou se machucou muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui no rádio são 11 horas e 55 minutos essa é a Jovem Pan jornalismo independente de ontem por parte dos governistas aqui não estou fazendo aqui uma afirmação é ofensiva ao meu colega deputado por quem tem o maior apreço e sei que ele é um quadro de excelência naquilo que faz ainda que diverjando tenho divergências do ponto de vista ideológico mas é alguém qualificado e um operador do direito por quem tem a maior admiração e respeito mas com relação ao coronel Lauane que está aqui hoje eu não sei quem lhe orientou mas de verdade o senhor não convence ninguém o senhor apequena a sua história atrofia o sucesso da sua carreira e tenta impor uma narrativa que não para de pé ao menor esforço eu não sei se vossa senhoria se convence da versão que está apresentando aqui no dia de hoje ou se acha que alguém ao ler aquilo que está nas transcrições acredita sim eu tenho aqui as transcrições eu confesso que não gostaria de fazer aquilo que já se fez aqui nessa comissão o texto a transcrição é muito clara daquilo que foi dito e eu repito aqui algo que já foi dito como cidadão vossa senhoria ou qualquer outro poderia emitir opiniões até participar de manifestações pacíficas não há nenhum problema não há crime em se participar de manifestações que questionem inclusive resultado eleitoral não há crime manifestações pacíficas legitimadas pela constituição federal agora dizer uma coisa no privado e aí talvez seria o caso de vida que hoje dizer assim olha eu cometi erros acreditei em algo extravazei a minha opinião isso não foi não foi legal não foi certo mas a gente não olha para os fatos a partir de uma situação isolada não há nesse ambiente não houve nenhuma trama golpista isso é uma narrativa que os governistas estão tentando impor no Brasil 10 horas da manhã aqui na programação da Jovem Pan essa Jovem Pan jornalismo independente até amanhã turma tchau